Hoje, na Secretaria de Justiça aqui, nesse início aqui dessa programação do Setembro Amarelo, na necessidade do combate ao suicídio, nos traz sempre uma reflexão da necessidade da gente cuidar do próximo, cuidar das pessoas. Às vezes as pessoas que estão ao lado, ao seu lado, tendo a sua casa muitas vezes, mas também nós trabalhamos todos os dias. Esse significado do Setembro Amarelo se confunde muito com a nossa atividade no dia a dia, que é cuidar das pessoas. Nós que comandamos aqui, levando sempre a essas pessoas, privadas de liberdade, os cuidados necessários para se reeducarem, para se restabelecer na vida. Também temos essa preocupação de trabalhar o combate ao suicídio com todas as nossas equipes de policiais penais, de psicólogos, de psiquiatras, de assistentes sociais, trazendo essa reflexão aqui para a nossa equipe, na certeza que nós podemos muito mais esse cuidado com o próximo. Amar as pessoas, fazer aquilo que Jesus nos pediu no seu segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. E eu quero deixar aqui essa mensagem aqui, não só a minha equipe, não só as pessoas que trabalham dentro do sistema, mas ao meu estado, ao meu querido Piauí, a todo o povo do Piauí. Vamos cuidar mais das pessoas, cuidar mais do nosso próximo, sobretudo amando como Jesus nos amou. Tá bom? Vamos lá. Vamos juntos.